Como é que era Geribá na tua infância? Aú, Geribá na minha infância era linda. Só tinha 5, 4 casas aqui em Guzes, aqui na Praia de Geribá, na beira da praia. Tinha a casa de Dr. João de Almeida Braga, a casa de Dr. Heitor e a casa de 3, 4, 5 moradores. Mais nada. Hoje em dia você olha aí, a praia está toda construída. Graças a Deus não tem prédio. Graças a Otávio Rajagabaglia. Ele é um mentor que não teve prédio na praia, senão o Búzio já tinha terminado, já tinham matado o Búzio se botasse prédio na Praia de Geribá. Graças a Otávio. Me diga uma coisa, o que você fazia aqui na infância? Na infância, a gente estudava, né, Raul? Estudou até que série? Estudei até a oitava série, não estudei mais, só até a oitava, não completei tudo, não fiz uma faculdade, devido a dificuldades, né? Agora a tua filha já é formada, né? Minha filha já está se formando agora, graças a Deus, né? Que cada dia está mais difícil, né, Raul? Hoje em dia você tem que ter um estudo, senão não dá. E agora levando a vida devagarinho, do jeito que dá, né? Você começou a pescar com a idade? Comecei com oito, sete anos de idade, sete, oito anos. Teu pai pescador também? É, meu pai, meu avô, meu bisavô. Você saía para pescar com ele? Uhum. E vocês pescavam o que naquela época? Tudo, né? Não tinha geladeira para guardar, né? Tinha que salgar, né? Então não podia pegar muito peixe, né, Raul? Mas peixe tinha muito, fartura. Lagosta ela encalhava aqui, na beirada da praia. Lagosta, badejo, sardinha. Sardinha a gente pegava com a mão, Raul. Hoje em dia, terminaram tudo. Pois é, um tempão. Eu estou morando ainda há 14 anos aqui. Várias vezes você me deu sardinha aqui, né? Agora, quer dizer, os pau-blocos acabaram com tudo, as traineiras acabaram com tudo. Aí, o que vai só acabando, 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 uma hora já era, não tem mais nada. Os órgãos principais não tomam a atitude de fiscalizar e de falar, ó, vamos ficar aí dois, três, quatro anos aí parados, sem ninguém sair para o mar. não resolvem nada, aí o pessoal vai para o mar e acaba com tudo. Não tem mais. Aí, daqui a pouco, não tem mais, Raul. A gente vai ter o dinheiro e não vai ter o que comer. É, isso é um problema realmente, a população aumentando, a quantidade de comida diminuindo. De comida diminuindo. Nós vamos ter o dinheiro e não vamos ter o que comer, pelo jeito que está indo aí, Raul. Quer dizer que você é pessimista, né? Não. Tomara que eu esteja enganado, mas pelo jeito que vai indo, a tendência é isso, Raul. É cada vez acabar mais. Que peixe é esse que você está limpar? Esse é o dourado, Raul. Dourado, não. Está levando a cabeça, Raul? E a vida social aqui, como é que era na tua infância? Lazeiro, o que vocês faziam? Lazeiro, a gente jogava bola, futebol, em alguma hora vaga, surfava, de vez em quando andava de skate, ali na pista de skate. Era o nosso lazer. E isso aqui era tudo ocupado por pescadores, né? Tudo ocupado por pescadores. E quando chegaram os forasteiros, estrangeiros, brasileiros, e começaram a ocupar aqui, qual foi o sentimento de vocês? Foi ruim, bom, né? Porque bom, bom. Ruim que pegaram quase tudo, né? O povo local venderam quase tudo de graça, deram quase tudo. E bom porque trouxe qualidade pra gente, né? Trouxe o turismo, que aqui não tinha turismo, foi aí há 30 anos atrás não tinha turismo. A turma vivia de roça, de... ia empurrando com a barriga. Pesca, roça. Pesca, roça. ia pro alto mar pescar, o nosso pai ia pro alto mar pescar, aquele sustento pra gente. E... aí foi indo, foi indo, veio vindo, veio vindo aí de... de 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, 25 anos. Foi melhorando, né, Raul? Aí veio o turismo, aí a cidade hoje vive do turismo, né? Graças a Deus vive do turismo. Olha, ó, mais um preguiço pra cabeça de peixe. Você pega sempre aqui a cabeça de peixe? É o pirão, rapaz. Vai fazer pirão? É. Ó! Isso é muito bom. Isso é muito bom, o pirão disso, rapaz. Muito bom. E o Mickey, dá pra vocês o peixe? Dá. Quando tem sardinha aqui, meu filho, ela era de sacola, duas, três sacolas. Então a solidariedade dos pescadores com os moradores é grande. Aqui, quando, na época da Paraty aqui, a Paraty vem estar aqui, ajuda a pegar a rede aí, dá duas, três sacolas de Paraty também. É. E isso ajuda você? Ah, ajuda, pai. Isso ajuda. Tem que um ajudar o outro, Raul. Porque a gente não sabe uma vida de amanhã. Tem, pô. Se não tiver, eu vou limpar. Peraí, aguardo um pouco. Tem, eu acho que tem. Peraí, pô. Aguarda um pouquinho. Mas, Mickey, vocês moravam na praia, vieram os forasteiros e vocês foram morar onde? Não, a gente mora na beira da praia ainda. Não, você, a tua família. É, a gente não vendemos, não. Muita gente vendeu, a gente não vendeu, não. E os que venderam, fizeram o quê? Estou morando na rasa, sem braço, Zé Gonçalves. Estou morando na Bahia Formosa. E os forasteiros morando em Búzio, na beira da praia. Qual é o sentimento que fica de vocês vendo acontecer isso? Aquela casa de vocês, a comunidade sendo expulsa. dá um sentimento de tristeza, né? Mas a turma vê um pouquinho de dinheiro, pensa que dinheiro é tudo. Aí vai vendendo, daqui a pouco não tem mais nada. Daqui a pouco está morando lá fora, na rasa, sem braça. aí pra pegar um, pra poder ir numa praia tem que pegar um ônibus, tem que pegar uma condição, não tem... Aí fica lá, dentro da rasa, lá da sem braça, vivendo, vivendo os 50, 40 anos atrás que eles viveram aqui, Não para isso. Aí fica assim, né, Raul? Fica difícil, né? E o pessoal sente revolta da tristeza, mas muita gente, mas muito buziano, muito buziano, ainda tem suas casas próprias aqui na beirada da praia, no centro da cidade. É, pra gente, a gente fica triste, né? Porque tem muita gente que tinha tudo e hoje não tem nada. Não tem um carro do ano, que era pra ter um carro do ano, todo ano trocado um carro. não. Olha a verdade. A verdade é só rir.